Mas mudando de assunto por aqui, por meio de ofício, o Palácio do Planalto anunciou que o presidente Jair Bolsonaro não vai participar da cerimônia de posse do ministro Luiz Edson Fachin como o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No mesmo evento, o também ministro, o ministro Alexandre de Moraes, tomará posse como vice. A posse será em formato virtual e em razão da pandemia e está marcada, inclusive, para daqui a pouco às sete horas da noite. Fachin vai suceder Luiz Roberto Barroso na presidência do TSE. Segundo o ofício do Planalto, assinado por Cláudia Teixeira dos Santos Campos, chefe de gabinete adjunta de agenda do gabinete pessoal do presidente da República, Bolsonaro já tinha compromissos pré-estabelecidos. Mas, na agenda oficial da presidência da República, disponível para livre consulta por qualquer brasileiro pelo site do governo federal, não existe qualquer marcação oficial para que o presidente Jair Bolsonaro compareça às sete horas da noite. Esse é justamente o assunto da nossa enquete que está aberta a partir de agora no portal da Jovem Pan News para você correr, votar, deixar sua participação aqui no nosso programa. E a pergunta de hoje é justamente sobre isso. Você acha que o presidente deveria comparecer a essa cerimônia no TSE? Sim ou não? Participa, vota lá no final do programa, eu trago o resultado parcial. Ô Serrão, eu repasso para você a pergunta. O presidente da República deveria participar? Pois é, se o troço é virtual, por que o Bolsonaro tem que dar uma de real? Ali na Praça dos Três Poderes, ali parece a Ucrânia. E ali tem uma república que quer ser separatista do Brasil, a República do Togaquistão. E o Togaquistão está ali numa briga incessante contra Jair Bolsonaro. E Bolsonaro, sempre que pode, também dá sua espesinhada lá para o lado do Togaquistão. Então, essa posse na jabuticaba eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral, que é Justiça Eleitoral, isso não devia existir no Brasil, mas existe, a nossa jabuticaba, deveria ser um órgão administrativo para cuidar disso. Mas o presidente, na briga com os três principais dirigentes hoje do TSE, o Barroso, que sai, o Fachin, que entra e daqui a pouco o Alexandre de Moraes, que sucede a Fachin. Essa briga pessoal entre eles e que vai para o institucional, porque o lado de lá provoca mais o lado de cá do que o presidente os provoca, está gerando isso, esse tipo de situação. Então, o presidente joga com a diplomacia às avessas. Não vai, ponto, é virtual, ele vai cuidar da vida. O Marco, era esperado que o presidente não tivesse esse gesto, visto uma fala do ministro Edson Fachin em sua viagem à Rússia. É, o Fachin e a maior parte dos ministros que têm compartilhado o ambiente do TSE, tem se mostrado bastante ativistas e bastante opinativos no que se refere ao ambiente eleitoral e ambiente político brasileiro. É inacreditável, e eu cansei até de usar essa palavra, inacreditável, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal, dar declarações como não vamos tolerar os intolerantes, defendendo projetos relacionados a fake news ou algum tipo de entidade fiscalizadora que vai fiscalizar o quê? Meme de internet? Meme que está circulando de deputado estadual fazendo gracinha? Que é o que mais vai acontecer? O que vai acontecer nessa eleição? Que papel se presta um tribunal eleitoral? O Serrão falou de maneira eloquente e eu concordo com ele nesse sentido. Se a gente transplantasse do momento da Constituição de 88, pelo menos as figuras mais ilustres que contribuíram para a Constituição, são poucas, mas tem, e trouxesse para 2022, eles se arrependeriam de um monte de coisa que colocaram na Constituição. Não só atribuições e poderes ao ambiente do judiciário brasileiro, como órgãos e entidades que não deveriam existir, Justiça do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, um monte de bizarrice que deveria ficar relegado a um ambiente puramente ou centralizado administrativamente ou sem dar o poder para os magistrados que agirem de maneira ativista, como eles têm feito. Então, é normal que o presidente reaja de uma forma não protocolar, porque como é que você vai ser polido e educado com quem não é com você? Quem está toda hora sugerindo que você é intolerante, sugerindo que você promove fake news? E não é nem sugerindo, né? Fazendo tramitar um monte de inquérito inconstitucional. Então, toda hora você tem lá a ideia de que o presidente representa uma ameaça constante à democracia, sendo que o tribunal não tem eleitos lá dentro. Não tem eleito dentro de um tribunal. É tudo apontado, é tudo nomeado. Então, não existe aqui democracia quando você fala de um tribunal dar procedência constante para um partido minúsculo chamado Rede. Rede, toda hora não ganha no ambiente legislativo e ganha no tribunal algum tipo de petição, algum tipo de moção que eles levam para lá. Então, é triste você ver a que ponto o judiciário brasileiro chegou. A não ida do presidente quebra um protocolo, obviamente, mas eu não vejo nada demais, assim, nessa postura do presidente da República. Piper, não é esperado ou não? Claro que esperado. O presidente não tem nenhuma vocação para diplomacia, né? Era até uma oportunidade de voltar, quem sabe, iniciar alguma distensão num ano tão sensível como esse, um ano que tem eleição. Agora, veja, Paulo, o presidente, pelo jeito, ele é mais solidário com a Rússia e o Putin, como ele disse lá, né? Do que com exatamente a justiça brasileira, com o judiciário brasileiro, com essa preocupação de mau uso da diplomacia que ele diariamente demonstra aqui. Então, é evidente que do ponto de vista prático isso não vai ter consequência nenhuma. Mas, sem dúvida nenhuma, Paulo, é mais uma oportunidade atirada pela janela. O Constantino, eu quero que você comente essa frase do Piper, de que o presidente da República é mais solidário com a Rússia do que com a justiça brasileira. Frases de alguém militante a favor do Lula, que não é ladrão, segundo ele. Ele disse. E que está só tentando demonizar o presidente, o que esperar, né? Mas ele disse. Reclama que o presidente não tem liturgia do cargo e depois dizem que ele foi diplomático demais com o Putin. Veja, Paulo, sobre essa decisão, que é muito pequena, né? Não deveria nem ser motivo para muito barulho, né? Nós temos que parar de um pouco de hipocrisia no nosso país. O Marco Antônio já tocou no ponto aí. Óbvio que o presidente podia fazer um gesto, mais um, né? De que ele respeita as regras, a liturgia do cargo e as quatro linhas da Constituição. Mas ele estaria fazendo isso com um bando de militantes, assim como o Piper, só que com poder demais na mão. Ele estaria fazendo isso com pessoas que são o maior partido de oposição ao seu governo hoje. O STF não é um Supremo Tribunal Federal com essa composição. O Supremo Tribunal Federal já foi-se embora há muito tempo. E isso que temos no seu lugar é um amontoado de militantes de esquerda trabalhando para viabilizar a candidatura do Lula e perseguir Bolsonaro. Ponto. Qualquer pessoa sensata já percebeu isso. É até desnecessário chover no molhado. A gente tem que fazer por ossos do ofício, né? Mas as declarações do próprio Fachin, né? Que o presidente estaria ali prestigiando se fosse virtualmente a posse, né? Um militante defensor do MST, eleitor que fez campanha, viu, Piper? Campanha para voto em Dilma e que demoniza o governo Bolsonaro e ainda achou diplomático alfinetar hacker russo quando o presidente da República estava visitando, numa visita protocolar, o presidente da Rússia. Quer dizer, isso é diplomático? Então, pelo amor de Deus, vamos parar de hipocrisia aqui e vamos tirar os panos, né? E mostrar quem são esses ministros liliputianos do Supremo Tribunal Federal. Piper. Não, pelo menos o presidente não é hipócrita quando ele admite as paixões, as preferências dele, né? A minha solidariedade à Rússia, ao Putin. É isso aí. Essa é a turma dele. Então, agora, aliás, depois, inclusive, tinha militante bolsonarista aí da extrema-direita bolsolóvel dizendo que não, puxa vida, o Bolsonaro ajudou no esforço de paz. A gente viu agora. Diga aqui, de qualquer forma... Vocês têm certeza que é o Piperno que está aí do lado ou é um holograma com a gravação? Pois é, então. Porque eu estou desculpeado que tem uma gravação aí que fica só no replay, todo dia. Dito de qualquer parte, a Recife é verdadeira. Agora, se a gente pegar o que você fala, é todo dia aquela música, todo dia ele faz tudo sempre igual, de qualquer forma. Olha, eu acho que é a kriptonita para fazer o super-homem morrer de rir aqui do meu lado. É o mesmo discurso todo dia, todo dia, todo dia. É que fala serrão, serrão em seguida o marco. Não, é a kriptonita para fazer o super-homem rir aqui ao meu lado. Aí meu ouvido explode, que a risada do super-homem é muito alta. Gente, estão querendo transformar esse assunto numa coisa equivocada. O Bolsonaro está em guerra contra o togaquistão, contra a juristocracia. Esse é o principal inimigo dele, dentre outros inimigos gigantes que ele tem. Ele tem o narconegócio, que quer arrebentar com ele também. Ele tem os grandes corruptos do Brasil, que tem muito dinheiro para arrebentar com ele nessa eleição. E esse é o drama que estamos vivendo hoje no Brasil. Bolsonaro tem que enfrentar essas forças para tentar a reeleição. Isso não é fácil. Só para colocar até um ponto aqui para o Piperno, não tem nada, Piperno, de novo, que seja contra o ambiente técnico jurisdicional brasileiro. Eu estou fazendo uma leitura aqui de utilização excessiva de instrumentos judiciais no âmbito do Supremo sobre questões legislativas. Isso é um fato. Ninguém está questionando isso. Ativismo judicial é um fato da realidade. Está posto. Você não consegue discordar de um acontecimento que todo mundo está enxergando hoje. Vocês que chamam. Não só. A extrema-direita que chamam. Não, não é extrema-direita. O resto do Brasil não é roupa. O Brasil civilizado não. Constantino, se eu entrasse em uma sala de aula hoje, a primeira coisa que eu ia falar para um aluno de direito constitucional é judicialização do poder legislativo, né? Poder judiciário legislando efetivamente e ativismo judicial excessivo por parte dos ministros. Você tem, sim, os três fenômenos acontecendo simultaneamente. E é uma pena, Piperno, que você não consegue enxergar isso, porque nos maiores congressos e no ambiente docente, isso daí está sendo amplamente discutido. E é um dado da realidade. Não dá para você querer fingir que isso não está acontecendo porque você não gosta do presidente da república. É simples assim. Não, não é isso não. É um lugar real que o desgaste popular do Supremo Tribunal Federal é perigoso, é lamentável, é deplorável, mas ele é real, ele acontece. Todo mundo fala mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, por extensão, do STF. Isso não deveria estar acontecendo. Mas está acontecendo por quê? Porque estão politizando indevidamente as decisões judiciais. Isso é a barbárie jurídica. Fala, Piperno. Não, todo mundo da extrema-direita Bolsonaro tem realmente essa visão de mundo. Até porque o Supremo, ainda apesar de decisões que a gente pode discordar e tal, ele é o guardião da Constituição e joga dentro das quatro linhas contra exatamente quem quer atropelar aí as instituições, a Constituição e o Estado de Direito. Fala, Constantino, eu vejo o que você quer falar também. É uma narrativa totalmente invertida. Quer dizer, qualquer pessoa séria sabe que o Supremo está exorbitando e muito dos seus direitos e prerrogativos. Mas o Piperno, aqui, num debate, aqui, numa resposta, ele já disse que o conceito dele de guardião da Constituição é fazer as leis e a Constituição. O que o Supremo decidir é a Constituição. Ele já disse isso aqui. Quer dizer, é uma visão totalmente distorcida do que é o papel do Supremo e do que esse, esse Supremo Tribunal Federal, com essa composição indicada em sua maioria pelo PT, uma quadrilha, tem feito. Criando inquéritos ilegais, perseguindo, usando duplo padrão, um peso, duas medidas, fazendo declarações, declarações políticas, participando de lives políticas. Quer dizer, um negócio escancarado, um negócio escandaloso. Então, não precisamos reforçar isso aqui porque a nossa audiência é requalificada. O Piperno, às vezes, deve confundir a emissora, o microfone que está, o rótulo que está ali no microfone, o slogan e tudo, porque ele deve achar que tem alguma outra emissora. Aqui, o público é qualificado. Piperno. Não, eu acho realmente muito leviando tentar criminalizar o Supremo o tempo todo, até porque o Supremo tenta e se esforça muito para colocar um ímpeto, aliás, um freio desse ímpeto golpista que a gente vê por aí e vê mesmo. O golpe é onde? Não, eu consigo. Golpe é você. Golpe é passar por cima de três instâncias soberanas do Poder Judiciário e descondenar alguém que foi condenado por corrupção, com provas cabais. O Piperno, qual que é o golpe? Explica pra gente. Por exemplo, o que é golpe? Isso é golpe. Qual seria o golpe que o presidente da República estaria? Não, de forma nenhuma. Cadê o golpe do Bolsonaro? Cadê? Não, 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 não. Não tem. Tentativa de golpe, por exemplo, é ameaçar, expulsar o juiz a pontapé, é dizer que pra tomar conta do Supremo basta um cabo e não sei mais o quê. Bolsonaro nunca disse isso. Inclusive o TSE. Meu Deus! O presidente, isso é o golpe concreto do Supremo, o presidente, inclusive, na parte... Comparação a inquéritos ilegais, a prisões arbitrárias, a jornalista, a deputado preso por crime de opinião que não existe no país, fake news que não está tipificado no Código Penal. O que é o deputado preso? O Daniel? O Daniel Silveira. Ah, mas aí que dá um negócio de decisão ratificada, inclusive, por mais de 300 dos pares dele na Câmara dos Deputados, ou seja, é um deputado, Constantino, preso por dois dos três poderes, é um deputado preso por dois dos três poderes. Isso é coisa de... Pelo crime de opinião. Pelo crime de opinião. Que não existe no Brasil, não está na Constituição. É crime de ameaça também. É que, assim, o que eu sinto... Ameaça a presidente, lei de segurança nacional. Ele ameaçou o presidente do Supremo? Aliás, falando em lei de segurança nacional, a turma do Bolsonaro adora isso. Inclusive o André Mendoza, até pra cima do Felipe Neto. Agora eu entendi, eu estou me sentindo aqui, quando o Piper não fala, e aí, de novo, o Piper não é nada pessoal, mas eu sinto que existe uma torcida. Talvez um ambiente futebolístico, alguma coisa nesse sentido. Eu sinto que você realmente é empolgado com a ideia de torcer para os seus candidatos, para o seu partido. Mas o que é o mais candidato do que vocês tem, pelo amor de Deus. O Constantino está convidando você a refletir, e eu trouxe alguns elementos técnicos de judicialização da política, politização do judiciário e ativismo judicial. Você trouxe opiniões. Não, isso é um fenômeno. Trouxe um fato. São fenômenos. Isso daí está sendo discutido em ambientes sérios, acadêmicos, ambientes universitários, que eu acho que é o que a gente tenta trazer aqui. Algum tipo de elemento técnico para a nossa audiência entender o que está acontecendo. E a crítica, você não pode chamar crítica de antidemocrática. É uma crítica de uma constatação, Piperno, dos ministros não agirem de acordo com a liturgia do cargo, com o regimento interno, com a legislação infraconstitucional e com a própria Constituição. Quando você vê coisas como as que o Constantino trouxe, a julgamento do Disque 100, do Ministério de Direitos Humanos, da Família de Direitos Humanos, tem vários elementos que acontecem constantemente que você pode achar que é algo normal. E eu estou te chamando aqui para uma reflexão. Quer dizer que você está defendendo o Disque 100? Sim, mas não é nem isso, eu estou defendendo a não introdução do Judiciário. Não, não, está condenando o ativismo. Condenando o ativismo. É, é um pouco mais sofisticado do que isso. E é isso que eu quero trazer para a reflexão. Eles não foram eleitos, Piperno, eles não foram eleitos, esses togados. Não, e um detalhe... Eles não foram eleitos, mas eles foram nomeados para... Aliás, eles foram, inclusive, votados para cumprir uma função. O Judiciário não tem legitimidade para desestabilizar a institucionalidade como isso tem acontecido no Brasil. Isso aqui é surreal. O estrangeiro que olha para cá pensa que nós estamos numa ditadura, se ele analisar o... Senhores, deixa eu colocar um questionamento sobre esse assunto, que eu acho que é bem pertinente para o momento em que a gente vive. Nós já sabemos desse atrito do Presidente da República com o Supremo Tribunal Federal, e isso vem se arrastando ao longo da gestão dele à frente da Presidência da República. Mas, quando é que isso acaba, Constantino? Quando é que você acha, ou minimamente, a gente vai ter um freio aí no que se refere a essas tensões? Porque isso é notícia aqui no 3 em 1, em toda a mídia brasileira, há bastante tempo, né? Quando é que isso acaba? Paulo, sua pergunta é ótima, né? E eu já fiz aqui, algumas vezes no passado, uma análise não muito alviçareira, né? Acaba se um dos lados, aquele que está jogando fora das quatro linhas e abusando do poder para derrubar um presidente legitimamente eleito, entender que precisa jogar dentro das regras do jogo. Senão, não acaba. Ou acaba mal. Acaba numa convulsão social, no limite, no limite, uma guerra civil. Porque o presidente tem o apoio de pelo menos um quarto ou um terço da população, e é gente que não vai aceitar levar na mão grande. Não vai aceitar o impor no Brasil o togaquistão, uma juristocracia e decretar Lula imperador. Não é assim que funciona. Então, ou essa turma do Supremo entende que exorbitou, extrapolou e muito das suas prerrogativas e volta numa autoreflexão, né? Num lato de sobrevivência até da instituição e da sua credibilidade, da sua legitimidade tão importante para o país, ou eles vão dobrar a aposta cada vez mais e a coisa vai degringolar. Porque tem uma parcela significativa da população que não aceita isso. Também tem nessa história o papel do Senado, né? Que por muitas vezes a gente esquece. Sim, sim. O papel do Senado é vergonhoso. Não só produziu a CPI mais circense da história, na questão da pandemia, como dorme e berna, para ser mais preciso, em relação ao seu poder que lhe cabe de colocar algum freio no Poder Supremo, que tem extrapolado. Tem vários pedidos embasados de impeachment ali e o presidente do Senado dorme em cima deles. Está tudo trancado na gaveta. Então, realmente, estão lavando as mãos e deixando o circo pegar fogo. O circo vai acabar pegando fogo. Você acha que o presidente do Senado, como o Constantino disse, está dormindo em cima desse processo de impeachment? Da mesma forma que Arthur Lira dorme sobre 140 e tantos pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Sabia que ele ia falar isso. Opa, uai, mas vem cá. Só vale do lado e não vale contra o picareta? Contra o nefasto. Então, tem um monte, né? Tem um monte de tudo. Por conta de... Na área econômica, na área da Covid. Tem vários. Tem vários. Inclusive, é... Todo mundo dormindo. Eu acho que é um somão. Até porque a gente sabe também que Arthur Lira é praticamente um puxadinho do governo. Então, é uma utopia a gente imaginar que Arthur Lira vai colocar esse negócio para andar. Pelo menos para que a Câmara pudesse manifestar. Como, aliás, aconteceu no governo Michel Temer. Ele se livrou de dois. Mas o então presidente da Câmara colocou aquilo para andar. Então, de novo, o Piperno faz uma confusão. Porque você precisa ter algum grau de materialidade. Quando a gente fala dos ministros do Supremo, existem vários. Pega o Alexandre de Moraes, por exemplo. Teve uma campanha que o Coppola fez. Ganhou 3 milhões de assinaturas. Foi um sucesso no Brasil inteiro. Houve uma mobilização popular. Existia materialidade com relação a... O quê? Qual é a materialidade? Não só a perseguição feita diuturnamente contra... Perseguição é muito subjetivo. Como assim, perseguição? Com o Alando Santos? Como que você não enxerga... Esse é o foragido, né? Você está falando do Alando Santos e do foragido. Como que você não enxerga o que aconteceu com o Alando Santos como perseguição ao jornalista? Amanhã, Piperno... O foragido. Piperno, se isso fosse com você, eu ia me solidarizar com você. Muito obrigado. Só que... Agora vamos chamar o VAR. Chama o VAR, Serrão, nessa história. É, vamos chamar o VAR porque a gente está discutindo a questão do equilíbrio institucional. Os três poderes têm que ter equilíbrio, certo? Pois é. Aqui no Brasil a gente tem um dos poderes, que é o Judiciário, que resolveu ter o protagonismo político por falha de condução do Executivo, em um certo ponto, e, sobretudo, a omissão assustadora do Legislativo. O Judiciário no Brasil tem legislado em suas decisões e esse é o ponto mais perigoso que nós temos que colocar em debate. Quem deveria acabar com esse abuso seria o Poder Legislativo, recuperando, primeiro, sua capacidade soberana de legislar, até porque nós votamos neles para eles cumprirem esse papel. E, segundo, eles é quem deveriam mediar, impedir essa guerra entre Executivo e Judiciário e Judiciário e Executivo. Só que isso aí saiu completamente do controle. Por quê? Nós temos lá uma Câmara de Deputados, 513 deputados, a maioria, duzentos e tantos deputados, respondem a processos judiciais, muitos deles do Supremo Tribunal Federal. Então, é gente com rabo preso, sem independência, para mediar a questão de briga entre os poderes. Então, o Brasil tem que tomar uma decisão. Ou a gente sai desse modelo de cleptocracia, ou esse país vai mergulhar em uma guerra civil. Não tem conversa. Piperno, você acredita nisso que o Serrão disse? Você sabe que, Paulo, eu estava pensando aqui até no... Não, eu tenho muita divergência em relação a isso, mas eu estava pensando aqui no ministro Fachin, que foi citado há pouco. Porque o ministro Fachin, ele se caracterizava, o eleitor da Dilma, né? Ele se caracterizava como um intransigente lavajatista. Inclusive, nos áudios lá da Vaza Jato, tinha lá que um dos empolgados procuradores cantava lá, ah, o Fachin é nosso. Mas a partir do momento em que o STF toma decisões que contrariaram aqueles interesses que tiveram muita aceitação lá atrás, ah, mas nem o Fachin presta. Então, é uma metamorfose um pouco cínica, né? Porque aquele que era o nosso ministro lá atrás, hoje é só um ex-eleitor da Dilma. Fala, Constantino. Eu acho que o teoriza Vaz que tudo bem, teve gente ali que respeitou. O Fachin pode ter tomado uma decisão ou outra ali alinhada com o lavajatismo, mas ele também, a gente tem que analisar a obra como um todo, né? Ele terminou de tal forma com a decisão dele que culminou no encerramento da operação em relação ao Lula, né? E na soltura e elegibilidade do ex... o quê? Ex... é... Não vou dizer chefe, porque isso era o Tófoli, né? Mas aquele que o indicou para o Supremo e aquele que colocou o poste na presidência que ele pediu votos para esse poste, né? Ou seja, aquele que ele, de alguma forma, admira, né? É óbvio que ele acabou destruindo todo o trabalho anterior que ele pudesse ter feito em prol da Lava Jato. E eu vou chamar o Vaz de novo para o Fachin. É impressionante, é lamentável, assustador, como nenhum senador ou senadores em peso se manifestaram contra a declaração, semana passada, do ministro Edson Fachin quando tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral. A declaração dele induzir de que russos poderiam invadir o sistema, hackear o sistema do TSE, aquilo ali merecia uma reprimenda política séria. E os nossos senadores não falaram nada. Teve um senador que ousou falar sobre isso, os 80 calaram a boca. Isso é covardia. Mas, Serrão, o que você está falando é exatamente o clima institucional de alguém que conhece Brasília. As pessoas, principalmente a classe jurídica, por que não existe tanta repercussão negativa ou crítica ao Supremo Tribunal Federal pela classe jurídica, principalmente pelos órgãos, Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, as seccionais paulistas? Porque todo mundo gosta de ombrear ministros, estar com os ministros. Todo mundo tem escritório de advocacia, quer despachar com o ministro. O pessoal quer um pedacinho daquele poder. Fazendo os embargos auriculares. Então, pouca gente vai se dispor a criticar efetivamente, nas redes sociais ou em ambientes públicos, ministros do Supremo, porque eles têm medo de retaliação. E os ministros, olha que interessante isso, né? Por meio desse comportamento de rede social, live e manifestação pública das vontades íntimas deles, eles deixam muito claro que eles vão retalhar sim. O Barroso já fez isso várias vezes, o Alexandre de Moraes já fez isso, o Fachin fez isso recentemente. Então, aí você vê como os senadores são cooptados por esse conflito de interesse. Então, nada passa no Senado com relação ao impeachment de ministro do Supremo. E a classe jurídica que deveria se manifestar de maneira organizada contra posturas arbitrárias, ativistas dos ministros do Supremo, não faz absolutamente nada. Agora, tem uma declaração, inclusive, de hoje, do ministro Gilmar Mendes, agindo politicamente e defendendo, inclusive, Constantino, o retorno, né? O início aí do processo de semipresidencialismo aqui no país. E dizendo, reclamando que hoje o Congresso Nacional, seus deputados e senadores, possuem uma baixíssima representatividade, um baixo nível de responsabilidade para com o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o Gilmar Mendes é ministro do Supremo. Ele deveria ter esse posicionamento político? Ou você acredita mais na descrição dos juízes? Não, claro que não, né, Paulo? É até vergonhoso imaginar que eu tivesse que explicar uma situação dessas para um americano. Acostumado com os justices da Suprema Corte aqui. O Gilmar Mendes é a figura mais caricata em relação a isso lá, né? Ele é um agente político desde o começo. Ele, no início, apoiou também ali algum avanço da Lava Jato até começar a chegar nos tucanos, né? Agora, veja só. O Gilmar Mendes, ele acha que tem quantos votos nas costas para tentar falar sobre mudança de regime político no Brasil? E a gente trata isso com naturalidade. O Piperno talvez vai virar e falar, é, ele tem um ponto. Em vez de se escandalizar, em vez de ficar indignado, que é a única reação aceitável diante de um ministro de uma Corte Suprema que acha que é Deus, que acha que tem que dar pitaco sobre qual o sistema político melhor para o país. Sabe qual o valor da opinião política do ministro Gilmar Mendes? É o mesmo de qualquer um dos duzentos e poucos milhões de brasileiros. E o problema, né? É igual ao da Dona Maria e o do seu José. É igual. Ele não tem nenhum, nenhum fator para achar que a opinião dele vale mais. Então, ele que fique no seu quadrado, né? Cá entre nós. O Constantino, a opinião não vale, mas a repercussão existe, né? O que ele fala necessariamente repercute. Justamente porque ele tem caneta com poder. Se ele não tivesse essa caneta com poder e se eles não abusassem desse poder lá no Supremo, ninguém ia se importar com a opinião do Gilmar Mendes sobre qualquer coisa que seja. Vamos combinar, né? Agora, o senhor, eu vou passar a palavra para você. Antes, eu só queria saber a avaliação do Piperno justamente sobre essa história do semipresidencialismo trazida pelo ministro Gilmar Mendes. Eu quero saber duas coisas de você, o Piperno. O ministro tem direito justamente se posicionar politicamente em relação a isso? E se você defende essa tese que ele apresenta? Eu acho que direito ele tem, mas eu acho que é uma barbaridade ele querer se expressar sobre tudo. Eu sou contra essa tese, aliás, eu já até falei sobre isso porque o ministro Barroso falou mais ou menos um mês atrás algo parecido com o ministro Gilmar Mendes. Eu acho uma insensatez. Eu acho que, de fato, aí ele peca pela falta de recato. Acho que não deveria se pronunciar sobre isso, principalmente porque a gente vive um ano eleitoral e o ambiente está muito conflagrado. Agora, ele tem direito? Ele tem. Ele é um cidadão, opina sobre o que ele quiser. E quem sou eu, defensor das liberdades, para ditatoriamente querer amordaçar o ministro? Não é isso, ninguém quer amordaçar. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, Piperno. Óbvio que não. A gente está toda hora falando aqui. Eu acabei de falar, eu acho insensato ele falar isso. Não existe os ministros esqueceram um negócio chamado autocontenção do Poder Judiciário. Ninguém mais se autocontém lá. O pessoal está fazendo live com o Felipe Neto. Marcou. Eu vou ouvir um pouquinho mais do seu comentário, um pouquinho do comentário do Serrão, do Constantino, do Piperno, mas é depois do intervalo comercial. A gente volta a discutir justamente essa polêmica entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal e também na volta os novos planos da equipe econômica que devem ser implementados depois do Carnaval, inclusive que foram anunciados pelo ministro Paulo Guedes e os atritos entre ele e Sérgio Moro. Tudo isso e muito mais fica por aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Hum, será que essa é a melhor aposta? Vai nessa, rapaz. Está com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? Hum, esquece. Seu time não tem a menor chance. Os números não mentem. Não dá só para ir na confiança. Ih, olá. Nunca vi hoje o treino de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com paz. Meu filho, na dúvida, vai de Bob. Apostas seguras, análises estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição. Bob, Brasil One Bet. Cara, essa voz sabe das coisas. Valeu, pai. Desculpa. Perdoa, pai. Ele não sabe. Seja lá qual for o perfil, o Bob é a melhor opção. Na dúvida, vai de Bob. Acesse vaidebob.com. Bob, Brasil One Bet. Estamos de volta às 5 horas e 43 minutos com o nosso time já na tela para a gente retomar as discussões aqui sobre esses atritos envolvendo o Supremo Tribunal Federal e o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Serrão, você havia me pedido a palavra, por favor. É, exatamente. Chamar o VAR de novo. Hoje o VAR está até cansado de tanto ser ativado, né? Que a coisa está feia. Esses ministros do Supremo Tribunal Federal têm repetido reiteradamente, cada hora um, toda semana um vem a público defender essa tese absurda do semipresidencialismo. Falar nisso, nesse atual momento político brasileiro, é como aquele do ditado, né? É falar de corda em casa de enforcado. Esse tema não deveria ser discutido pelo protagonismo do judiciário. É um debate que o Legislativo tenta colocar, mas não tem também muita coragem e nem tem condição política de fazer isso. Porque ele é absolutamente absurdo. Ele passaria primeiro para uma discussão de uma reforma constitucional. Você teria que mudar o regime brasileiro. Aqui é presidencialismo. Não é parlamentarismo nem semipresidencialismo. Agora, a nossa Constituição, ela é falha e esquisita? Ela joga para um parlamentarismo. Então, a gente precisa realmente definir qual é o regime presidencialista. O presidente manda ou não manda? Ou então, vamos para o parlamentarismo. O presidente vai ser só o chefe de Estado e a gente vai ter alguém para ser o chefe de governo. Que aí vão ser os parlamentares e aí o povo poderia cobrar deles diretamente. Muito bem, gente. Cinco horas e quarenta e cinco minutos. Eu queria muito receber você que nos acompanha também ao vivo na Jovem Pan News através do rádio. Seja muito bem-vindo. A gente está discutindo um pouco aqui no programa sobre os atritos entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal depois dessa ausência do presidente na posse de hoje do ministro Edson Fachin como presidente do TSE. Inclusive, só retomando aqui esse assunto, eu queria muito fazer um convite para você. Entra agora no site da Jovem Pan News, o jovempan.com.br e participe. Vote na nossa enquete que está aberta perguntando justamente isso que a gente está discutindo. Se o presidente da República deveria comparecer a essa cerimônia no TSE. De daqui a pouquinho, às sete horas da noite, vota lá no final do programa de hoje. Eu trago o resultado parcial. Senhores, podemos falar um pouquinho de Paulo Guedes ou vocês ainda querem complementar alguma coisa sobre o Supremo? Marco? Uma frase só, por favor. Por favor, Constantino. Talvez, se fosse presencial, eu acho que o Bolsonaro até deveria ir e levar de presente uma Constituição para a turma lá. Marco? Concordo com o Constantino. O problema da reforma é muito antes do sem-presidencialismo. É uma reforma constitucional que a gente precisa.